Vem venenar Vem venenar Vem venenar Vem venenar Vem venenar Vem venenar Boa noite, boa noite custódia, boa noite Pernambuco, boa noite Brasil. A partir de agora, nós estaremos aqui juntinho, nós estamos juntinho lá, para levar até os quatro cantos do universo esse programa. O programa show da noite, o programa que você se diverte para valer, meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar com vocês nesta bela noite de quarta-feira. Vamos juntinho curtindo aí o nosso programa é sempre bom estar contigo, meu amigo, minha amiga, vem pra cá, vem curtir o programa show da noite, o seu programa das segundas e também das quartas-feiras, tá? Para você curtir legal aqui na nossa programação. Então, você que já está no Facebook, desde já, eu peço a você, meu amigo, eu peço a você, minha amiga, que é... Veja só, vem curtir o nosso programa, compartilha aí com seus amigos, ajude a fazer o programa junto comigo, né? Sempre bom ter aqui a sua presença, tá? Bom, então, vamos juntinho com o nosso programa. Daqui a pouco eu vou mandar algo para vocês aí que está no Facebook. E aí, vamos trazer para cantar para você, manda design cantando, é Boate do Nordeste. Boate no Nordeste tem que tocar pisadinha, a galera chega, tá cheio de gatinha, um lado pro outro mexendo a fundinha, toda a galera vem pra dançar a pisadinha. No Nordeste todo mundo já sabe como é que é, pra dançar a pisadinha tem que ter muita mulher, pra dançar agarradinho no meio do salão. As meninas vão dançando e vão descendo até o chão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão E bate na palma da mão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão E bate na palma da mão Bora design Da Bahia pra todo o Brasil Na pisadinha Boate no Nordeste tem que tocar pisadinha, a galera chega, tá cheio de gatinha, um lado pro outro mexendo a fundinha, toda a galera vem pra dançar a pisadinha. Boate no Nordeste tem que tocar pisadinha, a galera chega, tá cheio de gatinha, um lado pro outro mexendo a fundinha, toda a galera vem pra dançar a pisadinha. E bate na palma da mão 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 E vai até o chão Vai até o chão E bate na palma da mão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão E bate na palma da mão Eita, olha o design Da Bahia pra todo o Brasil Na pisadinha Na pisadinha Na pisadinha Meu amigo Minha amiga Luciene Alô Luciene Carvalho Luciene, boa noite Luciene Também aqui O nosso amigo Vitor Mateus Um abraço pra o prefeito dele O Manuca E também pra sua sogra A sogra do nosso amigo Vitor Mateus Aí curtindo o nosso programa A sua sogra Das neves Tá curtindo o nosso programa Também legal Bom demais de estar com vocês Luciene Carvalho Tá curtindo É Gereinho da Maria Alô Gereinho da Maria E nosso amigo É Severino Lá da Cacima Limpa Tá ouvindo o nosso programa Também Alô Fernando Da Maravilha Grande Fernando Por dia do nosso programa Mandar um abraço Ao nosso amigo Ao nosso amigo É O Simões Santou Tá sempre curtindo o nosso programa Também É O doutor Jânio Queiroz Da São Luís No Maranhão Tá sempre O dia daço No nosso programa Também Vamos em frente Trazendo muita coisa Boa aqui ainda Pra você Nesta noite Pra você curtir A vontade É o programa É o programa Show da noite Levando muita música Boa pra você curtir Só música De balança Só música Para você Dançar legal Vai na idade Como é o nome aqui Vai na É aqui Baian Tu vê esse nome aqui Rapaz Né Baianidade Baianidade Canta pra você Agora no programa Show da noite A música É Deixa eu ver Como é Que é que ela vai cantar aqui É Chupa Que é de Menta É de Menta Uh Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te pego com jeitinho Te eixo de tesão Te eixo de tesão Me deixa maluco Tirar o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me veja que é bom Me sai do chão Aí eu vá Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa 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 que é de uva Chupa 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 Que é de uva Chupa 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 Que é de uva Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te pego com jeitinho Te eixo de tesão Te eixo de tesão Me deixa maluco Tirar o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me veja que é bom Me veja que é bom Já que você me provocou Agora experimenta Sinta que é de menta Sinta que é de menta Chaca Chaca Bupupu Será que você aguenta Sinta que é de menta Sinta que é de menta Já que você provocou Agora experimenta Sinta que é de menta Sinta que é de menta Chaca Chaca Bupupu Será que você aguenta Sinta que é de menta Sinta que é de menta Pois é, tá aí Você curtindo o programa Show da noite Vamos juntinho meu amigo Olha nós aqui de novo Meu povo, né Alô, abenço Milton de Melo Lá em Guaracita Sempre curtindo também Alô, meu amigo José Gomes José Gomes Que está aí morando Em São João do Tigre Lá na Paraíba Está aí curtindo Nosso programa também Ele que faz a Inlocação de poços Você quer ir no trabalho Com o nosso amigo José Gomes Depois eu vou dar o telefone Aqui Nesse programa Para você Que está curtindo aí Você que é da Paraíba E de Pernambuco Então Prestes Prestes Aí o trabalho Do José Gomes Ele que faz a inlocação De poços É só falar com ele Mas vamos Meu Deus É o programa Show da noite Alô, Márcio Breit Lá na Várzea Grande Está aí curtindo Nosso programa Beleza Vamos trazer aqui Para cantar Para você Sabe quem É Chameco Total Cantando É Dançando aí O Randeirão Você já lançou Randeirão Não sabe como é O Randeirão É o rapaz Eita menino Vamos lá Alô Dinamaria Dinamaria Já nasceu muito Randeirão aí Em Cuiabá Então vamos lá Vamos curtindo Quando eu cheguei no forró Eu vi tanta animação Duas moreninhas lindas Deixou com meu coração Eu logo me apaixonei Chamei uma pra dançar Entrei nesse bandeirão Até o dia clarear Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão No outro fim de semana Já não vou mais ficar só Levo a minha morena Pra chamegar no forró A poeira A poeira vai subir E o povo vai gritar Hoje aqui nesse forró Você não pode parar Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão No outro fim de semana Já não vou mais ficar só Levo a minha morena Pra chamegar no forró A poeira vai subir E o povo vai gritar Hoje aqui nesse forró Você não pode parar Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando Vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando bandeirão, vou pro meio do salão Danço na ponta do pé e bato na palma da mão Zou, 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 zamego total Zou, 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 zamego total Muito bem, tá aí, você tá curtindo o show da noite Você, meu amigo, você, minha amiga Juntinho com o nosso programa Sai daí não, tem muita coisa por aqui pra você Vai compartilhando aí com seus amigos E vamos juntinho com o programa show da noite Quero que lembrar vocês mais uma vez Que nós temos aqui o nosso jornal O jornal Café com Notícias Que vai ao ar 7h30 da manhã 7h30 da manhã Tem o jornal Café com Notícias Que você acompanha aqui na Rádio Neto Brasil Você acessa www.radionetobrasil.com.br E vamos juntos Vai compartilhando aí com seus amigos Alô, mais um nome de Márcio Leite Que tá aí curtindo o nosso programa Tá aí quase agrando Tá na polêmia, Márcio Vamos aí juntinho É o programa show da noite Vamos trazer agora pra cantar pra você A quarta música desse bloco Deixa eu ver se é a quarta mesmo Eita menino É a quarta Eita menino É a quinta música A última música desse programa Veja só Uma coisa que é complicada Você tem que ter medo de cobra Cobra é muito perigoso É como conta aqui O nosso amigo Alimateia Simplesmente Alimateia Canta picada de cobra Vamos lá menino Tem um amigo que está criando cobra Jararaca, carminana e urutu Cobra, cora, cobra viva e cobra verde Na sua cama passa até Jaracuçu Ele pega cobra, enrola no pescoço Pega cobra, enrola na cintura Pica dura de cobra, mata qualquer criatura E um dia desse vai morrer de pica dura Vai, vai, vai Vai morrer de pica dura Vem cobra na varanha Vem cobra na cozinha Vem cobra entrando lá na casa da vizinha Qualquer diandês, essa pobre criatura vai morrer de susto ou então de picadura Vai, 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 vai morrer de picadura Vai, vai, vai morrer de picadura Vai, 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 vai morrer de picadura Vai, 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 vai morrer de picadura Olha a cobra Tem um amigo que está criando cobra Jarará, caninana e urutu Cobra coral, cobra verde e cobra verde Na sua cama passa até Jaracuçu Ele pega a cobra, enrola no pescoço Pega a cobra, enrola na cintura Ficadura de cobra, mata qualquer criatura E um dia desse vai morrer de figadura Vai, 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 vai morrer de figadura Tem cobra na varanda, tem cobra na cozinha Tem cobra entrando lá na casa da vizinha Qualquer dia desse, essa pobre criatura Vai, 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 vai morrer de figadura Vai, 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 vai morrer de figadura Vai, 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 vai morrer de figadura Vai, 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 vai morrer de figadura É uma atrás da outra Eita menino, é, rapaz, o negócio é pegado, né Pô, hoje é quarta-feira, é dia de diversão aqui da rádio, né Brasil é dia de você curtir aqui no Facebook José Orlando O programa Chute à noite Vamos juntos, vamos até o começo já rapidinho E eu volto já já Sai daí não, hein Olá, meus amigos Olá, minha amigas Olha, nós aqui de novo, meu povo Agora, para falar sobre LF Turismo É, essa é a empresa que leva você ao outro mundo Verdade É a empresa LF Turismo Turismo para as mais belas cidades do Brasil Você vai visitar a belas cidades brasileiras Através da LF Turismo Também vai fazer turismo Como aí, com o nosso amigo Pedro Guerra A LF Turismo tem passagem aéreas E muito mais para você Vem reservadas as passagens, o hotel O que você quiser Aqui na LF Turismo tem para você Entendendo que a LF Turismo é parceira de várias outras empresas Como a CDVC, a Azul e outras mais LF Turismo tem para você Ao Brasil e o mundo Ligue 809-96-38-81-70-8 Eu falei para você LF Turismo Olá, amigos e amigas Vamos falar aqui sobre Rossi Motors Rossi Motors Peças e acessórios para a sua moto Vendas no atacado e no varejo Na Rossi Motors também tem oficina e retífica Você que está precisando consertar a sua moto Vem para cá, traz sua moto Que eu tenho certeza que você vai gostar E com o Sertana Rossi Motors Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motors Rossi Motors fica localizado na Avenida Gerson Sato de Lima BR-232 Isso aqui na cidade de Custódia Ligue 87-3848-2013 Rossi Motors, o show da sua moto Olá, meus amigos, olá, minhas amigas Vamos falar agora aqui sobre Floricultura e paisatismo Custódia tem Custódia tem Agronopais E se você que está aí Recomando a sua casa Está precisando Deixar o seu cargo bem-vindo Bem-vindo mesmo Procurar a Agronopais E a Agronopais É mais tudo isso para você E você tem prefeito De Custódia Você tem prefeito De toda a região Está precisando De uma reforma nas praças Precisa plantar Uma grama nova No seu estado de igual A Agronopais É mais tudo isso para você A Agronopais É só você ligar Nesses telefones aqui Veja aí 8-7-9 9-9-9-9-5-0-5-0-5-0-4 Você liga e fala com Adel O Tuan Pais A Agronopais Paisalismo E de Floricultura É aqui Na cidade de Custódia Um grande abraço E até a próxima Valeu, meus amigos Muito bem Estamos de volta aqui Com o programa de show da noite O show que anima você Ao novo você Estamos juntos novamente Vai compartilhando aí, meninos Vai chamando a tua Para assistir o nosso programa Que esse programa Não é só meu É seu também Vamos trazer aqui Para cantar Para vocês É Dão Ventura Vai cantar Olha A gente toca aqui Muitas músicas De cantores Que fazem sucesso E andam esquecidos Né Como essa Marcia Felipe Você lembra dela? Marcia Felipe Cantou muito Essa música Que vai ser tocada agora Vai descendo E quem vai cantar É Dão Ventura Para você, meu amigo Para você, minha amiga Que tá aí curtindo Vamos junto Quero aprender A dança que é bom demais Mal envolvência Na batida do papai Espreme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode o médium Vem que rasga a zorra Desse grave do paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo É isso Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo 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 Sobe, sobe, sobe Sobe O DJ já também Vá vendo essa dança A menina tá danada Jogando a poupança Espreme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode o médium Vem que rasga a zorra Desse grave do paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo O que é isso? Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo Vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe O DJ já também Vá vendo essa dança A menina tá danada Jogando a poupança Espreme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode o médium Vem que rasga a zorra Desse grave do paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo Vai descendo Vai descendo Olha o reggae, vai Vai descendo Menino Agora vamos subir, né? Vamos aí trazer mais músicas para você noçar. Alô, você está curtindo? Alô, meu amigo Valdemar. Valdemar Rita, lá em Petrolina. O pessoal ligadinho aí na grande Valdemar. Está aí curtindo o nosso programa. Alô, Pedro Sandro. Alô, Pedro Sandro. Aê, meu irmão. Hoje é o meu irmão, também lá em Pátria, na Paraíba. E vamos juntos, vamos trazer aqui quem agora? Quem canta agora para você é Beto Rodrigues. Canta, Beto. Eu começo com um lapadão, vai cegando a multidão. Eu começo com um lapadão, vai cegando a multidão. Pegue a morena que dá um rebeleixo, dê um beijo bem no queixo. Pegue a morena que dá um rebeleixo, dê um beijo bem no queixo. Pegue a neguinha que dá uma curadinha, um beijo na bondinha. Pegue a neguinha que dá uma curadinha, um beijo na bondinha. Pegue a loura que dança sem jeito, um beijo no bico do peito. Pegue a loira que dança esse jeito, um beijo no bico do peito Pegue a ruiva que tá cheirosinha, um beijo na boquinha Pegue a ruiva que tá cheirosinha, um beijo na boquinha E não me vou a morena pra dançar Nem a loira, nem a ruiva pra beijar Fique tranquilo, não fique desesperado Até o fim da festa, torciar não é confiado É piado, é piado, que tá aí do lado É piado, é piado, não fique aí parado É piado, é piado, que tá aí do lado É piado, é piado, não fique aí parado Chega meu povo, a festa vai começar Sem ter hora pra acabar Eu começo com um lapadão Vai chegando a multidão Eu começo com um lapadão Vai chegando a multidão Pegue a morena que dá um rebeleixo Um beijo bem no queixo Pegue a morena que dá um rebeleixo Um beijo bem no queixo Pegue a neguinha que dá uma viradinha Um beijo na bundinha Pegue a loira que dá um rebeleixo Um beijo na bundinha Pegue a loira que dança seu jeito Um beijo no bico do bem Pegue a loira que dança seu jeito Um beijo no bico do bem Pegue a ruiva que tá cheirosinha Um beijo na boquinha Pegue a ruiva que tá cheirosinha Um beijo na boquinha Quem não me for a morena pra dançar Nem a loira, nem a ruiva pra beijar Fique tranquilo, não fique desesperado Até o fim da festa, tô se armer com o viado É viado, é viado, tá aí do lado É viado, é viado, não fique aí parado É viado, é viado, tá aí do lado É viado, é viado, não fique aí parado Mas é viado, é Tá aí do lado É viado, é viado Alô Guil Eita menino É viado, esse negócio aí é complicado Mas vamos tirar o nosso programa Lá em São Paulo Tá aí curtindo o nosso programa Luiz Roberto Tá aí que tem mundo, né? Curtindo o nosso programa também Aproveitar o momento também Mandar um abraço ao nosso amigo Chagas Que é enorme, né? Grande Chagas Também o Luciano da Santana Grande Luciano Vamos aí juntinho, é o programa Show da noite Pra você curtir legal Olha só, meu amigo, minha amiga Você que tem vovô, tem vovó, né? Você tá deixando vovó? Será que você deixaria mesmo, rapaz? Vamos ver ali Se Santino, o Santino Braz Deixou vovó, né? O menino de vovó vai deixar vovó Será que deixou? O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu desmantelado Novo fim de semana, tava um bebê jogando Vovó se freia o bubo com uma farra de um nefim Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Oi José, você vai deixar sua vovô? De jeito nenhum, meu avô Santinho Na casa de vovô, só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vai beber dobrado Vovô se preocupa com a farra do nefim Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E eu deixo nada, tu é doido Em nome de Elma, produção E sábado, sábado tem momento na seresta O programa mais romântico certo É o Pernambucano Vamos estarmos juntos aí novamente no sábado A partir das oito horas da noite Vamos trazer aqui para cantar para você mais um musical Quem canta agora é Rony Rony o que é aqui? Rony essa, vai cantando agora para você Ele vai cantar, olha essa música Menino, eita, alô você que se chama Malfredo E faz aí rabadas, né? É numa cidadezinha aí da Bahia, né? O que chama aí um Malfredo que faz rabadas Veja aí a cantiga A cantiga ou a música de Malfredo Rabada do Malfredo com Rony essa Ei meu amigo véi, se você quiser uma boa rabada É só chegar ali na Praça da Feira de Baitaba E procurar o meu amigo Malfredo Ei Malfredo, o bicho vai pegar agora, hein? É a rabada do Malfredo Segura Estúdio Hanna Meu amigo eu vim aqui pra te dizer Que a rabada do Malfredo é a melhor pra se comer Eu já comi e não peço segredo É gostosa, é saborosa a rabada do Malfredo Se você ainda não comer Pois não sabe o que está perdendo Quem passou só pra ver o cheiro Não resistiu e acabou comendo Vamos comer a rabada do Malfredo Vamos comer a rabada do Malfredo Vamos comer a rabada do Malfredo É gostosa, é saborosa, pode até passar o dedo Vamos comer a rabada do Malfredo É gostosa, é saborosa, pode até passar o dedo Ei míio É bom demais dançar o forrozinho pé de serra Coladinho no ombro das meninas Vamo simbora Rony e Sassá, um forró pra você Chocou da coxinha Meu amigo, eu vim aqui pra te dizer Que a rapada do Valfredo é a melhor pra se comer Eu já comi e não peço o segredo É gostosa, é saborosa a rapada do Valfredo Se você ainda não comeu Pois não sabe o que está perdendo Quem passou só pra ver o cheiro Não resistiu e acabou comendo Vamos comer a rapada do Valfredo É gostosa, é saborosa, pode até passar o dedo Vamos comer a rapada do Valfredo É gostosa, é saborosa, pode até passar o dedo Vamos comer a rapada do Valfredo Tá bom demais, menino Eita A rapada do Valfredo www.portaljoletobrasil.com.br É isso aí, minha gente Vamos juntinho com o nosso programa Alô, José Lira Lá em São Paulo Lá em São Paulo Lá em São Paulo E eu vou pra você curtir legal Quem canta é o Alisson Alisson Barreiro Cantando agora pra você No Show da Noite E toda vez que eu sinto você E o Alisson Barreiro Que Deus desenhou Minha Deusa A terra viva Uma rada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colado 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 E toda vez que eu pinto o seu pé com mim Vou de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto na jovem Tu és uma arte que Deus desenhou Minha mesa, a pedida arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher somente Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha mesa, a pedida arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher somente Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho O programa vai amar as segundas e quarta-feira. O programa é show da noite. Alô você, meu amigo, minha amiga. Vamos juntos, vamos aqui aos comerciais. Eu volto já já. Está aí então, hein? Olá, meu amigo, minha amiga. Você aí na zona rural, você aí faz a recepção daquele que faz a sua compra. É para você passar uma semana, para você passar uma vez com os melhores alimentos, supermercados. Você aí, meu amigo, minha amiga. Vem pra cá, vem pra cá, porque realmente é demais. Em velha, minha amiga, tem tudo que estimas as inseregais. Também tem rações para mais. Pereta da Mestre, minha amiga. Coloca no saldo, na vivência de Sousa Lima, no bairro da rejeição. Corre pra cá, que vem pra você fazer sua feira. E realmente é show de bola. Pereta da Mestre, minha amiga. Vem. Olá, amigos e internautas, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui agora para falar sobre esta marca, este mercadão. Mercadão que bom, o barato da economia. É, você quer economizar? Então, corre para o que bom. Ninguém vende mais barato do que o que bom aqui em nossa região. Vem para o que bom, que tem os melhores preços da praça. É, meu amigo. Tradição em vender barato, só mesmo o que bom tem. E ainda mais ao supermercado das grandes provações aqui na cidade de Custódia. Que bom. Melhores marcas, melhores preços. Você encontra tudo isso aqui no que bom. E também um super atendimento. Muito bom o atendimento do que bom. Valeu, meus amigos. Vem correndo para o que bom, que eu tenho certeza que você vai amar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estar sempre aqui a comenda aí, né? Que beleza? Quero dizer que a vocês que custodiam nem barra. Nem barra, não pera de cabelos. É, a farmácia é mais uma problema que custodiam. Olha, chãozinho. Nem barra. Vem cá pra já, na verdade, na praça, na praça, na praça. É, o centro de custódia. É, isso mesmo dá. Nem barra sempre e também da sua saúde. Vem pra cá. Vem pra cá. Nem barra. Muito bem, amigos, estamos aqui juntinho novamente. Esse é um programa diferente. Esse é um programa que leva alegria pra você. É o programa Chute à Noite. Pra você curtir legal. Vamos juntinho, meu amigo. Um minutinho, minha amiga. É isso aí, gente amiga. Vai curtindo o nosso programa, compartilhando também com os seus amigos. E vamos juntos, levando custódia aos quatro cantos do universo. Agora quem vai cantar pra vocês aqui é o Sérgio. Sérgio Araújo, chamego no forró. Sérgio Araújo, chamego no forró, você quer bom demais? E tá no final de semana o garoto sempre mais. Chamego no forró, você quer bom demais? Essa menina só requer, não tá dizendo que não é mais. Chamego no forró, você quer bom demais? Tô no final de semana o garoto sempre mais. Chamego no forró, você quer bom demais? Essa menina só requer, não tá dizendo que não é mais. Chamego no forró, agora é bom, essa samba não vai pique muito mais. Chamego no forró, quando é estranho, dá você só um sabor, eu quero mais. Ela beijada na boca, ele comia com a sorrada de manhã. É estranho, é gostoso, agora é bom, tá no braço, não vou te porra. Só agora mexe, mexe, é pó, lá encaixa. Olha, menina, isso aqui tá bom demais. Mexe, mexe, é pó, lá encaixa. Sérgio Araújo, é isso aqui tá bom demais. Mexe, mexe, é pó, lá encaixa. Olha, menina, isso aqui tá bom demais. Mexe, mexe, é pó, lá encaixa. Sérgio Araújo, é isso aqui, muito bom. Alô, sal, alô, sal, alô, sal. Vai, 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 chama. Chamego no forró, isso aqui é bom demais. Então no final de semana, o garoto sempre mais. Chamego no forró, isso aqui é bom demais. Essa menina só requer, não tá dizendo que não é mais. Chamego no forró, isso aqui é bom demais. Então no final de semana, o garoto sempre mais. Chamego no forró, isso aqui é bom demais. Essa menina só requebe e tá dizendo que ela é mais Já vem que eu não forra, agora é uma sensação Mas tudo pica e muito mais Já vem que eu não forra, ela estreita Você só com sabor e quer mais Ela beija na boca, ele come e acasou até de manhã Essa mulher é gostosa Agora manda no braço e eu vou te falar Só agora mexe, mexe, é bom, ela encaixa Olha a menina, isso aqui tá bom demais Mexe, mexe, é bom, ela encaixa Sérgio Araújo, isso aqui nunca mais Mexe, mexe, é bom, ela encaixa Olha a menina, isso aqui tá bom demais Mexe, mexe, é bom, ela encaixa Sérgio Araújo, isso aqui muito mais Rocha Rocha, rocha, rocha E tome forró Viva, viva, viva Aê, gostou? Legal, tem mais pra você Vamos lá, vamos lá aqui logo na sequência Trazendo aí mais uma Vamos relembrar aqui a dança da motinha Com a banda chapa Chama que ele Chama que ele vai cantar pra você agora Não é? Não é? Eu sou da motinha Derruba, negra, e são pílios Diretamente da nova polícia Para todo o Brasil A noção do meu barcão Porrozão chama Gatinha 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 Quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha Gatinha Eu quero ver você fazendo a dança da motinha Pra quem tira essa onda de menina patricinha Quando escuta o som da moto Fica toda sanhadinha E saia bem curtinha Com baita de corpão Puntada da memória Chama logo atenção Pra quem tira essa onda de menina patricinha Quando escuta o som da moto Fica toda sanhadinha E saia bem curtinha Com baita de corpão Puntada da memória Chama logo atenção Ela fica tão bonitinha, quando mexe a bundinha Que coisinha sem adinha, na minha moto é dar uma voltinha Am, 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 am Xitra, que que é isso, Marcos? Am, 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 am É o bimão, hein? O nome é Daniela e o estudos Para dançar O Rosão chama a Quintiti Show da noite Catinho, catinho, quero ver você fazendo a dança da motinha Catinho, catinho, quero ver você fazendo a dança da motinha Para quem tira essa onda de menino patricinho Montado nessa moto, fica toda cenhadinho Menino danadinho, com baita do corpão Montado a nossa moto, chamo logo atenção Pra quem tira essa onda de menino Montado a nossa moto, fica todo sonhadinho Menino saradinho, com baita do corpão Montado a nossa moto, chamo logo atenção Ele fica tão bonitinho Quando mexe seu corpinho O menino saradinho Montado a nossa moto, fica todo sonhadinho Tá aí o que você queria, música para dançar, né? Pois é, nós estamos aqui Com o nosso programa mais uma vez juntinho Eu aqui, você aí Em seu tablet Em seu celular Em seu notebook Seja onde você estiver, alegria E muita paz no coração para todos vocês, né? Vamos em frente Trazer mais música pra você Curtir à vontade Vocês já tinham falar Muita gente Que tem acima de 6,5 anos Já fui seu Se ele está vivo Não sei O cantor Zé Paulo Zé Paulo Cantava muito, né? Ele que fez aí a música No Ralo Pinto, lembra? É o cantor Zé Paulo Que cantava aí as músicas da Bahia O axé baiano Zé Paulo Cantando aqui agora Ralo Pinto Mas não O Zé Paulo vai cantar Não é o Zé Paulo Quem vai cantar A banda Ralo Pinto Hoje é aqui É o Formiga De Estalo Formiga De Estalo Cantando Ralo Pinto Vamos ralar o Pinto Aí moçada Formiga De Estalo Vai, vai Vou começar aí Vai, vai, vai começar E tá legal, tá legal, tá legal, no coqueirinho, no coqueirinho, no coqueirinho, no coqueirinho, no coqueirinho Carril de mão, carril de mão, carril de mão, carril de mão, carril de mão E mexa mais, e mexa mais, e mexa mais, e mexa mais, e mexa mais E tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso No narizinho, no narizinho, no narizinho, no narizinho, no narizinho E vai descendo, vai E rala o pinto, e rala o pinto, rala o pinto, rala o pinto E rala a bundinha, rala a bundinha E rala tchaca, e rala tchaca, e rala tchaca, e rala tchaca E tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza E tá legal, e tá legal, e tá legal, tá legal, tá legal Vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Vai, 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 vai. Oi, meus amigos, está acompanhando o nosso Adrão? Vamos aqui a data comemorativa de hoje, né? Hoje, é, onde estamos? Deixa eu ver aqui a data certinho, né? Dia 21 de fevereiro, estamos aí a 52 dias do ano. Faltamos 313 dias para acabar 2024. E você está aí acompanhando, já tem gente que está acompanhando, né? As eleições municipais que nem começou, mas o pessoal já está começando a agitar, né? Querem saber quem é quem, quem vai ser os candidatos, né? Isso é muito importante. O mais importante ainda é você saber, escolher em quem vai votar, né? E isso é que é o mais importante para depois não se arrepender do tal candidato, né? Porque, na verdade, escolher em todos os iguais, pensamento é único, só ficar rico e pronto, não quer saber o povo. Querem ver qual é o político, qual é o político hoje, hoje em dias, que está aí para o povo, né? Que está aí se preocupado com o povo. E hoje em dia internacional da língua materna, Unesco, dia do imigrante italiano. E hoje também é seu dia, meu amigo, minha amiga. Brasil! Eita, Brasil, 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 Brasil! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Se não se uniu com o nosso programa, sempre vou estar contigo, que beleza! Quem canta agora aqui, olha só essa música! É, rapaz, os negócios aí queimando a rosca, mas não vai confundir a letra da música, né? Outra coisa, não tem nada a ver com o que você está pensando, né? Então, queimando a rosca, é cantada aí com o Roberto, Roberto Show. Roberto Show, canta! Foi numa competição de uma festinha louca, pra quem achava melhor, a receita de uma rosca, Era o chefe de cozinha, quem experimentava a rosca, mas quando ele chegava, em cada rosca, Chegava pra ver quem queimava a rosca, quem está queimando a rosca, quem está queimando a rosca, Quem deixou assado demais, onde está a sua rosca, você está queimando a rosca, você está queimando a rosca, Eu já experimentei, da sua rosca, provei, você está queimando a rosca, Quem está queimando a rosca, quem está queimando a rosca, quem deixou assado demais, como está a sua rosca, Você está queimando a rosca, você está queimando a rosca, eu já experimentei, da sua rosca, provei, você está queimando a rosca. Foi numa competição de uma festinha louca Pra quem assava melhor a receita de uma rosca Era um chefe de cozinha que experimentava a rosca Mas quando ele chegava, em cada rosca cheirava Pra ver quem queimava a rosca Quem está queimando a rosca? Quem está queimando a rosca? Quem deixou assar demais? Como está sua rosca? Você tá queimando a rosca? Você tá queimando a rosca? Eu já experimentei, da sua rosca provei Você tá queimando a rosca Quem está queimando a rosca? Quem está queimando a rosca? Quem deixou assar demais? Como está sua rosca? Você tá queimando a rosca? Você tá queimando a rosca? Eu já experimentei, da sua rosca provei Você tá queimando a rosca Quem está queimando a rosca? Quem está queimando a rosca? Quem está queimando a rosca? Quem deixou assar demais? Como está sua rosca? Você tá queimando a rosca? Você tá queimando a rosca? Eu já experimentei, da sua rosca provei Você tá queimando a rosca? Muito bem! Minha amiga Vamos juntinho Com a nossa programação É sempre bom estar contigo Vamos aí Alô, se bem-vindo, mais uma vez Curtindo aí o nosso programa Beleza? Bom, agora Vamos trazer aqui Pra cantar pra você A última música desse blog Né? E vamos trazer uma prata da casa Siqueirinha Siqueirinha Pai, Siqueirinha Filho Cantando aí agora pra você No nosso programa Desafio do Jô E aí, ó Veja que desafio Eu quero convidar aqui Siqueirinha do Baial Um dos melhores compositores do Nordeste Pra nós se lascar a desafio Pra ver se não é bom mesmo Chega pra cá, meu padrão Ah, pois nem que eu já só se preparar Cantei com o Neco, uma bicha O poeta do sertão Cantei com toca do ralo Que é o rei do radeirão E o robô tá pra quebrar Agora vou enfrentar O Siqueira do Baial Pois não se vai enfrentar Só vai comer coisa ruim Ainda não nasceu no mundo Cantado pra tá em mim Se nasceu não se criou Se se criou já levou fim Eu tô conversando agora Quero mostrar a minha fama Eu sou Siqueira e aí onde não sou cantor minha rama Pois não sei aproveitar Se o velho Siqueira errar Eu derrubo ele na lama Pois eu sou duro na queda Estou difícil de cair Eu sou bom no desafio E prova a você daqui Nós se lascando no duelo Vou lhe bater de chinelo E lhe botar pra dormir Pois eu tô chegando agora E quero lhe experimentar Sei que você é famoso O povo é quem vai julgar Pois eu já tô preparado Pode vir de lá pra cá Meu sucesso é conhecido Por esse Brasil inteiro Porrozão, arreio e ouro Foi o que gravou primeiro Se alguém quiser gravar Agora tem que comprar E pagar muito dinheiro Eu tô conversando agora Quero ser compositor Travei meu volume 2 E o Brasil aprovou Agora chegou a vender Se é meu volume 3 Agora a coisa pegou Pois eu parei de cantar Mas sou bom compositor Toda música que eu faço Escrevo com muito amor Se alguém quiser gravar Não adianta implorar Não peça que eu não vou Minhas músicas eu mesmo canto Porque nasci pra cantar Tenho sangue de artista Ninguém posso negar Tem que mostrar meu valor Sou feito compositor O melhor desse lugar O povo já me conhece Não adianta necar Sou Siqueira do Baião Tô em primeiro lugar Só canto em cima da linha Sou o pai de Siqueirinha E agora vou terminar Siqueira e Siqueirinha Cantaram esse desafio Com certeza esse sucesso Vai espalhar no Brasil Nós improvvisões não erram Que os caidá é nossa terra E tá feito desafio Nós improvvisões não erram Que os caidá é nossa terra E tá feito desafio Internet de primeira qualidade É Megalink A Megalink tem qualidade E compromisso com você Vem pra Megalink Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue oitenta e sete nove oitenta e um trinta quarenta e nove quarenta e nove Atenção Passando pela BR dois três dois em custódia Visita o restaurante do Orlando O melhor da cidade Aqui a diferença está na qualidade das refeições Café da manhã Moço e janta Comida de excelente qualidade Ótimo atendimento Ambiente agradável Aqui você se sente em casa Venha para o restaurante do Orlando Você vai gostar Avenida Gerson Gonçalves de Lima Oitocentos e oitenta e cinco A BR dois três dois custódia Pernambuco Deliver Contato Oito sete nove Noventa e oito zero um Oito nove trinta e três O melhor frango abatido da cidade O melhor frango abatido da cidade É na Marquisa Marquisa a viva Lá lá você também encontra o ovos Enquanto também linguiça Linguiça que imprimia Qualidade você encontra É na Marquisa Vai lá para você Vem lá na Marquisa Aqui vem o melhor frango abatido da cidade Marquisa Marquisa Na Avenida de Vão Velístico Centro de História Vem pra cá Eita coxinha Eu tô numa broca tão grande Tô precisando de um advogado Coxinha Quem é que você me indica? Ah doquinha Se preocupe não Que eu tenho um amigo Pense num advogado Esse eu conheço há muitos anos É uma capacidade É o doutor Jânio Queiroz Lembra dele não? Lembro sim Pois é O doutor Jânio Queiroz Não tem o que tesourar O homem sabe tudo Cê pode jogar a Constituição pra cima Código Penal Código Civil Na página que cair Ele entende tudo É ou não é doquinha? E assim coxinha Aliás doutor Jânio Queiroz Não era pra ser mais nem advogado Era pra ser juiz Juiz não Ministro da Justiça Aliás Era pra estar na ONU Resolvendo problemas internacionais É ou não é doquinha? Abraço meu querido advogado Jânio Queiroz Um caminhão carregado de habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é doquinha? E assim coxinha O sabor de tambaú Todo mundo já conhece Estamos em todo lugar Quem o prova não esquece E se estamos na memória É porque temos uma história Igualzinha do seu lar Com alegria Relembramos de onde vem a tradição E a gente faz questão De aqui poder contar De Pernambuco viemos E orgulho sempre teremos De aqui poder estar Mas não sei se você sabe O começo desse destino Veio de um sonho antigo Quem diria de um menino Que pirulito vendia E depois se tornaria De custódio um grande amigo Tempo e cedo oferecia Qualidade e sabor Com talento o jovem gesso Almejava muito mais De pirulito veio mariola E viriam a partir de agora Doces de frutas tropicais O sucesso foi tão grande Que a procura foi crescendo E gesso logo foi tendo Que aumentaram a produção O produto artesanal Ganhou escala industrial Mas qualidade não perdeu não Mas uma força da natureza Chegou sem dar muito aviso Uma enchente tirou tudo de gesso Menos o sorriso Que acordou no outro dia E se recuperaria Com trabalho e cerveja O exemplo de seu gesso A família inspirava Cada filho que crescia com ele Também trabalhava Herdando cada valor A família tambaú De produtos aumentados Ketchup, goiabada, molhos E uma infinidade de produtos Conquistavam De cidade em cidade As casas da região Coisa igual nunca se viu Qualidade de tradição Em 1962 Começou toda essa história E agora ou depois Não tem ninguém que apague Estamos todos construindo E com vocês dividindo Cada passo dessa história Muito bem amigos Estamos aí juntos Novamente Eu e você E você e eu Olha nós aqui Novo meu povo A lua de mil de merda E curtindo o nosso programa Também doutor U da tambaú Sempre curtindo o nosso programa Né legal E aqui Leninha Leninha lá em Pátria Paraíba Rosilene Pontes Leninha E Antônio Verônico Sempre já viu aí No nosso programa Abraço para vocês A Lua em Pátria Leninha E Antônio Verônico Vamos trazer aqui Jefinho Jefinho Amaro É O swing diferente Cantando agora Para você Meu amigo Minha amiga Vai dançando Abaixa aí um pouquinho As cadeiras aí Da sala Porque são músicas Para você dançar Vamos lá Hoje é Eu já vi o Amaro fazendo som Fazendo som Falta no pecado Passando som Fazendo som Hoje é Eu já vi o Amaro fazendo som Fazendo som Deixa o som da música Fazer você dançar Hoje é Eu já vi o Amaro A festa não tem hora Para acabar Por isso solte o corpo Dança, dança, dança Dança até cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Ano esquerda, man Ano esquerda, man Paracote Paracote O dia Eu já vi o Amaro fazendo som Fazendo som O dia Eu já vi o Amaro passando som Passando som O quadro no teclado Passando som Passando som O dia Eu já vi o Amaro fazendo som Fazendo som Deixa o som da música Fazer você dançar O dia Eu já vi o Amaro A festa não tem hora Para acabar Por isso solte o corpo Dança, dança, dança Dança até cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Ano esquerda, man Ano esquerda, man Man O A festa não tem mais Mas Aí Então Música Música Hoje eu vou fazer um digital de samba, porró e pagode contigo no meu apê Só eu e você, vai beber, beber, hoje a minha cama é um paradão, sem anjo, sem salvação Eu vou derrubar você, com porta pra descer, com porta pra descer Música 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 Essa é a pegada diferente do porró Música E garotos do porró Música 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 Porque só até eliminar não me traje o país, ou não Chupei sua uva, gostei só que não roubou Música E eu na vontade fiquei sem fazer amor Música Música Chaca, chaca, o mundo Espera que você aguenta Senta que é de penta Penta, minha amistadinha Vai, garajá É a pegada diferente do forró Pois é, senta que é de penta Vamos aí, é como eu falei pra vocês Nós tocamos aqui muita música Que muitos cantores fazem sucesso E são esquecidos, né? E aqui nós tocamos pra relembrar pra vocês Como essa aqui que vai ser tocada agora Meu amigo, minha amiga Que vai ser tocada agora Tenho certeza que você já viu Já ouviu, né? Essa música É, sabe quem é que tá? É o negro esteclado, nem seus teclados Cantando aí A barata da vizinha Lembra? Vamos aí, homiúdos Olha a barata passando no meio do salão, ó É que a gente faz agora, meu parceiro Elos Vamos fazer assim, vai Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí o S o que você vai fazer Eu vou cobrar um chicote pra ninguém Diga aí o S o que você vai fazer Eu vou cobrar um chicote pra ninguém Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diga aí, Roger, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Diga aí, Roger, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama E toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diga aí Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou cobrar um é delicioso é pra mim defender Diga aí Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou cobrar um é delicioso é pra mim defender Ele vai dar uma topiada na barata dela E toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Fica aí, Sérgio, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma furadeira pra me defender Fica aí, Sérgio, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma furadeira pra me defender Ele vai dar uma furada na barata dela E toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha tá na minha cama Diga aí Ney, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Diga aí Ney, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Aí o bicho pega meu parceiro, Elison, vou dar aquela bombada, hein? Vamos arrochar meu parceiro, vai ficar doidinho E ela vai dar Eu também vou dar Rapaz, vamos arrochar meu parceiro, vai não sei não, viu? Mas ela vai dar uma coisa, eu tô querendo A rocha mamãe Diga, tigui, 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 e ai você? Muito bem o povo, olha nós aqui de novo, né? O nosso amigo é Luiz Santos, pera aí uma ajuda, né? É muita coisa aqui pra lá e mais vocês aí que estão no Facebook curto, pode ler aí, tranquilo, e aí ajuda essa pessoa lá, Manoel, Marmosa, você envia aí um pix, qualquer valor lá, aí o nosso amigo Elis Santos, bom, agora vamos juntinho, nosso amigo Romério, Romério, nosso amigo Romério José, tá lá em São Paulo, por novo, Romério José, vamos aí juntinho, esse é um programa diferente, vamos aqui a penúltimo tempo tá passando e nós não temos muito tempo lá, e aí vamos trazer agora pra cantar pra você, Pinto do Forró, dançando. Esse é o Pinto do Forró, vivo! O Alessandro vai ligar! Solta a batida, meu velho! O amor vai fazer, papai vai fazer, o amor vai fazer, papai vai fazer, é! Dançando, 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 dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Vai! Vai a linha dançando, a linha Vai, Lidão Até a dançareira pra dançar aí, né, ó A moreninha aí pra dançar Ô, bagaceira, é boa, papai Como vai fazer, papai vai fazer Como vai fazer, titia vai fazer Vai! Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Vai, Lidão Dançando, dançando Dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a cabecinha A mão na cintura, vai! Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando A sua noite mais gostosa Vai dançando, dançando, dançando A mão na cintura, a mão na cabeça Vai, a mão na cabeça A mão na cintura, vai, vai A mão na cabeça Não, 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 não tá só não embalo ali na coreografia Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando Vai, Betaleira, chicoteira E você é filho do porral vivo E você é do Paraná e Zópolis, hein? Em São Paulo, SP Alô, Marzinho, negão Vai dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Vai, vai Uh, bagaceira, rebou Falou mais, produções Bora, Lula É o homem, é o cara, hein? Alô, Zé Bufado, Divaldo Muito bem Está aí Você está curtindo o programa Show da Noite Estamos chegando aqui no finalzinho do programa E então Vamos trazer aqui para cantar para você Um antarulho de nossa terra Miguel Netona Termina o programa de hoje Cantando Mulher, tu quer o quê? Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Mulher, para com isso Vamos dançar forró Vamos dançar forró Até o dia Clarear Dançar coxa com coxa Com a minha coladinha Volta pra descer, safadinha Mulher, tu quer o quê? Tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Vamos dançar forró Vamos dançar forró Até o dia Clarear Dançar coxa com coxa Com a minha coladinha Vai, dançar forró Mulher, tu quer o quê? Mulher, tu quer o quê? Tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Vamos dançar forró Melher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Show da noite Isso eu não vou dizer Ela gosta da sacanagem Ela gosta da sacanagem Coisa boa Porrosão, porrosão, porrosão Porrosão, porrosão Coisa boa, vem Celberto, menino Mulher, tu quer o quê? Tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Bom, porrosão Salve, cola Chama, chama Chama, chama É bom demais É bom demais Chama, bebê Bom, porrosão Olha o pisão, menino É no bom chotó Pois é, e aqui finalizamos o nosso programa Bom demais estar com vocês aí, meus amigos Nosso encontro agora é sábado A partir das oito da noite Um grande abraço Deus abençoe a vocês E a família de vocês Valeu Deus abençoe a vocês